Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal sobre quase tudo. Quase tudo mesmo, de tudo um pouco. Se você não quiser assistir ao vídeo, com imagens, poderá apenas ouvir o áudio, como se fosse um podcast. Então, vamos pra vinheta! 1º dia de agosto Bem, pessoal vamos falar dos acontecimentos da data de hoje, lançamento desse vídeo, 1º de agosto de 2020. Sabiam que, a China, isso mesmo a China, aquele país com o maior número de pessoas do mundo, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes em 2020. E também que possui uma das sete maravilhas do mundo moderno. A maior estrutura militar de defesa, que é chamada de A Grande Muralha da China. Tem um filme, A Grande Muralha, de ação, suspense e ficção, que fala dessa muralha, e tem no elenco, Matt Damon, isso mesmo, Matt Damon, que fez a série de filmes do Born, esse ator interpretou de Jason Bourne. Bem, fugiu um pouco do assunto. A China, que tem como idioma principal o mandarim, é o idioma mais falado no mundo, e também originou o macarrão, como o yakisoba. Que significa macarrão frito? No dia 1º de agosto de 2017, inaugurou a sua primeira base militar em território estrangeiro, a base de apoio do Exército de Libertação Popular da China em Djibouti. Sabe onde fica Djibouti? Vou te mostrar. O Djibouti, se chama República do Djibouti, que é um pequeno país do nordeste da África, perto a norte pela Eritreia, a leste pelo Estreito de Babel-Mandeb, pelo Golfo de Adin. E pela Somália. E a sul e oeste pela Etiópia. A capital é Djibouti. A China tem afirmado que a instalação servirá principalmente para dar suporte à logística militar das tropas chinesas no Golfo de Adin e operações de manutenção da paz e humanitárias na África. A base também reforça os esforços da marinha chinesa para combater a pirataria em alto mar. Interessante essa informação. O que acharam? Sabiam, que em 1º de agosto de 2007 um evento triste ocorreu nos Estados Unidos da América? Aquele país que usa o dólar onde o Mickey nasceu, o Pateta também. E tem a Estátua da Liberdade, essa estátua foi construída pelo francês Gustave Eiffel, o mesmo criador da torre que leva seu nome e fica em Paris. Desculpe, fugi do assunto novamente. Então, nesse dia uma ponte que passava pelo rio Mississippi, que fica em Mineápolis, a cidade mais populosa do estado do Minnesota, e foi fundada em 1847. O nome da ponte era Ponte I-35W do rio Mississippi, é o segundo mais longo curso de água dos Estados Unidos, também conhecida como Ponte 9340, construída em novembro de 1967. No fim de tarde, em plena hora do rancho, muitos veículos estavam nela, a ponte desmoronou partindo-se em três. Infelizmente, 13 pessoas faleceram e 145 pessoas saíram feridas. Sabiam que, em 1º de agosto de 1993, o Brasil passou a usar como nova moeda brasileira, o Cruzeiro Real que substituiu o Cruzeiro, por excesso de zeros. As notas são reaproveitadas e utilizaram um carimbo com o novo nome. O Cruzeiro Real se tornou o padrão monetário no Brasil entre 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. As primeiras cédulas deste padrão foram cédulas de 50 mil, 100 mil e 500 mil cruzeiros carimbadas. Quem nasceu nesse dia? Vamos lá! 1º de agosto de 1377 Imperador Geokomatsu do Japão Ele foi o centésimo imperador do Japão, na lista tradicional de sucessão, e foi o sexto e último imperador da corte do norte. Ele foi imperador no norte até 1392, mais tarde assumiu todo o país até sua morte em 1412. Atualmente, Japão está com o seu centésimo vigésimo sexto imperador. 1º de agosto de 1659 Sebastiano Ritchi, foi um pintor italiano. Ele nasceu em Veneza, aquela cidade que fica no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas, separadas por canais e ligadas por pontes. Se ainda não lembra, o transporte mais usado, não é carro nem moto. São as gôndolas. A gôndola é um barco comprido e estreito. Sebastiano foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do estilo rococó em Veneza. 1º de agosto de 1909 Siblio Marta Roque, Estados Unidos da América Já falamos desse país no início do vídeo. Siblio foi uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de técnicas matemáticas de análise de resultados de espectrômetros de massa. O que seria isso? A espectrometria de massas é uma técnica analítica física para detectar e identificar moléculas de interesse por meio da medição da sua massa e da caracterização de sua estrutura química. Ela também foi responsável no desenvolvimento de um computador analógico. O Datatron da CEC Então, se você tem hoje o seu iPhone, ou smartphones de outras marcas, bem como Xbox e Playstation, PC Gamers. Foi por pessoas como ela, que essas tecnologias avançarão. E muito. E quem morreu nesse dia? 1º de agosto de 1866 Luíde Carlo Farini foi um político italiano. Ele nasceu em Turim, onde tem a sede da montadora de automóveis Fiat. Sabia que o grupo Fiat é dono das montadoras Alfa Romeo, Dodge, e Ferrari. Voltando ao assunto Luíde, ficou no cargo de primeiro-ministro da Itália que é parlamentarista, entre 8 de dezembro de 1862 até 24 de março de 1863. O primeiro-ministro é chamado de presidente do Conselho de Ministros da Itália, que é o chefe de governo da República Italiana. Mudando de assunto Sabia que a cidade de Bauru, isso mesmo, que tem o mesmo nome daquele sanduíche famoso. Que fica no estado de São Paulo, a terra da garoa. Bauru, foi fundada em 1º de agosto de 1896. Outras cidades que foram fundadas no mesmo dia, mas em anos diferentes. A cidade de Formosa Goiás, fundação em 1º de agosto de 1843. A cidade de Piracicaba, São Paulo, fundação em 1º de agosto de 1767. A cidade de Uruburetama, Ceará, fundação em 1º de agosto de 1890. Bem pessoal, gostaram dessas informações? Sei que pode ter sido um pouco cansativo, mas vou regulando de acordo com os comentários. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no canal sobre quase tudo. Se inscreva, dê o like e compartilhe. Com a sua ajuda, vamos melhorar, cada vez mais a maneira de passar conteúdos aleatórios mas que fazem parte da nossa história. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto